Pois é, pessoal, vamos falar do caso da Ambev, hein? Será que vai ter também um rombo na Ambev igual teve na Americanas? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bayek de Siwa, Nathan Drake e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não preciso explicar para vocês o caso dos americanos. Já fiz vídeo sobre isso aqui, está sendo falado um monte de coisa aí. Descobriram do nada uma fraude de 20 bilhões na contabilidade das americanas. Aí logo no dia seguinte, o que era uma alocação indevida na contabilidade virou buraco mesmo. Dívida de 40 bilhões. Agora já está chegando a 48 bilhões a dívida. Enfim, situação das americanas complicada e coisa e tal. E os donos das americanas são os mesmos donos da Ambev. Jorge Paulo Lima, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. São os três donos da 3G Capital, que é o dono tanto da Americanas quanto da Ambev. E a Ambev, que pertence ao mesmo guarda-chuva dos empresários da Americana, pode apresentar dívidas bilionárias semelhantes às americanas. Agora, uma coisa muito importante. Quem está falando isso é a Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, Serve Brasil. Ou seja, não é a própria Ambev que falou, como foi no caso das americanas. No caso das americanas, foi o CEO das americanas que apontou que havia uma inconsistência no balanço de 20 bilhões. E daí pra frente a coisa gringolou toda. Aqui não é a Ambev que está falando isso. Quem está falando isso é uma Associação de Cerveja. Inclusive, como aponta aqui o radar econômico da Veja, isso está parecendo briga de cervejarias. Ou seja, essa afirmação seria da Associação de Indústria de Cerveja, que é, de certa forma, uma concorrente, porque representa outras cervejas também aqui no Brasil. A Ambev aqui no Brasil é a maior cervejaria de todas. Ela tem as marcas Antártica, Brama, Skol e mais uma Penca aí. E a própria Ambev enviou uma nota, que é a seguinte. As acusações da Serve Brasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem todas as regras regulatórias e contábeis, as quais atribuem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre os cinco maiores pagadores de impostos no Brasil. Ou seja, o que eles estão dizendo? Aí é que a crítica da Serve Brasil é que a Ambev estaria devendo bilhões e bilhões em ilícitos tributários concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Aí, meu amigo, eu não sei. Isso aqui me parece briga de concorrente. Está um querendo jogar lama no outro e eu não tenho certeza se vai ser o mesmo problema. Embora os donos sejam os mesmos, isso não quer dizer necessariamente que o tipo de problema é o mesmo. As lojas americanas estão atuando num mercado que é um mercado difícil, um mercado que sofreu muito com a pandemia. Loja física praticamente acabou. É aquilo que eu estou falando. A gente ainda vai pagar o preço daquelas medidas absurdas que foram tomadas por conta da pandemia. Vão pagar por muitos e muitos anos. A loja de varejo é um exemplo clássico disso. A Ambev não tem esse problema. A Ambev vende cerveja. Ao contrário, o consumo de álcool subiu com a pandemia. Então, assim, não me parece que tenha motivo para ter um problema na Ambev. Quer dizer que não tem problema? Eu não sei. Eu não estou lá. Não sei o que está acontecendo. Um está jogando lama no outro aqui. O fato é que existe a suspeita. A suspeita. Rumores apontam um rombo bilionário na Ambev. Como teve o problema na Americanas, o pessoal está achando que talvez tenha na Ambev também. De novo, os donos, que são presidentes lá, que são donos da 3G Capital, esse pessoal não se mete diretamente na administração das empresas. Eles contratam gente para isso. Não teria lógica ter o mesmo problema em outros lugares. Mas a verdade é que já pegaram alguns problemas tributários, alguns problemas de contabilidade em outras empresas do grupo que pertenciam a esse pessoal. Aí não sei. Pode ser que os contadores que eles contratem realmente tenham ali tendência a usar os truquezinhos. Veja, se a empresa, se a Ambev, usou truque para pagar menos imposto, fez muito bem. Tem que fazer isso mesmo. É o que a gente chama de elisão fiscal. Elisão fiscal é legal, não é contra a lei, não. Você usar todas as ferramentas que você tem dentro da lei para pagar menos impostos. É direito de toda pessoa, de toda empresa, fazer isso. Tem um monte de gente que trabalha com isso, contadores, advogados, fazem isso. Vão no limite da lei para você pagar menos impostos. É diferente? Elisão fiscal é diferente de sonegação fiscal. Ou evasão fiscal. Evasão fiscal é quando você não declara que você fez uma transação para não pagar impostos. Então, assim, isso é ilegal. Isso você não pode fazer. Agora, se tem alguma maneira de você legalmente fazer alguma coisa... Por exemplo, ele estava falando sobre Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é um caso clássico que muitas empresas usam para fazer a elisão fiscal. Elas criam uma filial lá e fazem qualquer coisa para ter a elisão fiscal, porque lá tem benefícios fiscais e coisa e tal. Isso não é errado, né? É o que eu falo. A principal medida de elisão fiscal que qualquer pessoa pode fazer é trabalhar PJ. Você, como trabalhando CLT, você paga muito mais de imposto. Paga muito imposto mesmo. Não tem como fugir. O imposto já é descontado na fonte. Se você abre uma empresa, uma microempresa individual, ou mesmo uma empresa pequena, você consegue receber e paga muito menos imposto no Brasil. E, é lógico, tem gente que diz que não, que não pode, que você está fraudando. Não, não é fraude. Isso é elisão. A empresa está na lei. Não tem nada de errado aí, né? Tanto que todas as vezes que o fisco corre atrás desse tipo de gente, perde na justiça. Você já deve ter visto o caso, né? O Romário... Romário não, desculpa. O Neymar, recentemente, foi acusado de ter recebido não sei quantos, de ter feito sonegação. Foi exatamente isso. Ele recebeu uma grana lá da Espanha e recebeu como empresa. Não recebeu como pessoa física, porque, pô, seria mais caro. Melhor receber da forma menor, né? E a Receita faz muita propaganda disso. Por quê? Porque ela quer, principalmente, botar medo nas outras pessoas. Fazer com que a pessoa que trabalha PJ pense assim... Ih, caramba, se até com o Neymar está dando dor de cabeça, isso é melhor trabalhar CLT e pagar mais imposto, não sei o que lá, né? Então, eles fazem esse tipo de escândalo midiático até pra isso. Mas, na prática, eles perdem na justiça, porque trabalhar PJ é perfeitamente legal. Está dentro da lei. É um caso de elisão fiscal, né? Enfim, não sei qual é o caso aqui. O fato é, de qualquer maneira, as ações deram uma caída, porque o que está acontecendo lá nas lojas americanas, é muito triste. O pessoal que era investidor lá perdeu muito valor às lojas americanas. O BTG vê um ruído exagerado na denúncia contra a Ambev. Ou seja, da mesma forma que eu falei, que eu também não acho que a Ambev esteja numa situação tão ruim quanto a Americanas. O setor de varejo está mal no Brasil. Não é só a Americanas. Outras lojas também, eu acho que não estão bem. Por isso que eu tenho, inclusive, o meu grande medo nessa história desde o início é isso. A Americanas é um caso isolado ou isso vai ter contaminação no mercado? Tem outras empresas também passando percalço, né? A gente sabe que a Magazine Luiza também teve uma queda muito forte das ações ano passado. Todas essas empresas de varejo estão muito mal, né? Ambev, eu não vejo motivos para isso, né? Mas é lógico, você começa a ter essa contaminação, né? O pessoal olha para um lado assim e deu problema ali. Talvez seja melhor tirar meu dinheiro da Ambev, porque vai que dá problema aqui também, né? E o problema nas lojas americanas está complicado, né? O serviço de televendas foi fechado, já começaram a demitir vários trabalhadores das americanas. Infelizmente, a dívida agora já chegou a 48 bilhões de reais no total. E já tem pedido de sequestro de bens dos investidores e coisa e tal. Por que isso? Porque, em tese, a empresa responde pelas dívidas. Então, se a empresa falir, o dinheiro dos investidores não deveria entrar nisso daí. A menos que tenha fraude. Se tem fraude, aí você pode pegar os bens desses investidores. Mas ainda não estamos aí não, tá? Estão pedindo que seja feito o sequestro de bens dos investidores, mas o fato é que teria que provar que eles agiram de má fé, que eles fraudaram alguma coisa. Pelo menos até aqui, das informações que saíram, não tem nada que prove isso. Mas pode ser que tenha alguma coisa a mais, né? Pode ser que tenha coisa que a gente não saiba ainda. E mais do que isso, aquele ponto que eu já falei em outros vídeos. É muito estranho ter deixado pra fazer isso no governo do PT. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles têm algum arranjo pré-arranjado com o PT pro pessoal socorrer as americanas. Vamos ver se isso vai acontecer. Se o governo brasileiro socorrer as americanas, eu vou ter certeza absoluta que isso aqui é tudo arranjado. Foi tudo golpe planejado por esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.